E aí meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma dose motivacional diária? Hoje eu apresento para vocês Oriana Aveledo, uma venezuelana que tem despontado rumo ao sucesso e tem se tornado cada vez mais acompanhada em qualquer um. Com um foco inabalável e uma força de vontade sem igual, a moça chegou ao ápice da boa forma física. Com costas marcadas, glúteos e quadríceps bem trabalhados, Oriana conquistou uma verdadeira legião de admiradores fiéis. E apenas em seu Instagram, já se assistiu em Miami e aos 33 anos, pode-se afirmar que conseguiu alcançar o shape perfeito que ela tanto buscou. Chegamos ao fim de mais um vídeo, deixe sua opinião nos comentários sobre Oriana e assista a mais vídeos aqui do canal. O que você tem que chegar no basement? 100 espes, 100 weeks, não muda de mudar. Experimentos, desenvolvimento, inteligência e paciência. Eu vou fazer isso em tudo mais tempo, não se fico complacente. Vamos para mais um positivo, é contato. I'm never looking back, porque eu mei de vida dispassionado. A college graduate suppressing all his talents, yeah? Ele se founde a way de ir para mudar, become an advocate. For taking control of your life, go out and batal, And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it Don't give up on your future We all start losers We're all late bloomers